É o momento das instituições, dos espaços, colocarem a mão na própria consciência e começar a trabalhar nisso com seriedade. Denunciar é extremamente difícil. Partir do não é um assédio, então se você ainda tem dúvida, mas eu estava bêbada, mas talvez não tenha sido isso, se você se sente desconfortável com a situação, é assédio, busca ajuda. A primeira denúncia que todo mundo ficou ciente foi pela publicação no Facebook de uma das denunciantes e a partir daquilo a gente recebeu várias outras denúncias demoradoras da casa com relação a esse mesmo sujeito que morava até então na CEL. Nós estamos em seis nesse grupo de denunciantes, mas cada dia chega mais alguém para a gente conversando que aconteceu algo parecido, que tem uma amiga que aconteceu. Então, para nós já chegou cerca de 30 casos do mesmo cara sendo denunciado por algum caso de assédio. Então, não é algo pontual. Então, é algo que acontece. A gente tem denúncias desde 2014, que foi o ano que ele entrou na universidade. Quando esse caso chegou até o da FIO, quando a gente tomou conhecimento do caso, a gente se articulou junto com toda a maioria das mulheres do curso de filosofia licenciatura e bacharelado. Propomos esse debate só com as mulheres primeiramente. Depois a gente pediu uma reunião com o departamento de filosofia. Nessa reunião foi encaminhado que fosse mandado um memorando para a reitoria junto com uma carta de posicionamento das mulheres do curso. Nessa carta a gente pedia que as medidas cabíveis fossem tomadas contra esse tipo de assédio dentro da universidade, bem como um acompanhamento psicossocial para casos como esse, para que isso não se limite a só debater sobre, mas que uma mudança seja efetivada. Foram abertos dois processos, um no âmbito da PRAE, porque esses casos de assédio constituem faltas graves, de acordo com a nossa resolução da moradia, e geram processos administrativos que podem vir a causar a exclusão da moradia estudantil. E também, no âmbito da instituição, foi aberto um processo baseado na portaria que nós temos de dezembro de 2017, que a COPSIA vai apurar as denúncias e esse processo pode causar a exclusão ou a suspensão do estudante. Então, em 2016, a gente já teve um caso semelhante na CEL, em que a gente fez uma assembleia geral com os moradores da casa e votamos pela expulsão desse morador. E agora não foi diferente também. A partir dessa denúncia junto à PRAE, eles já disponibilizaram, olha, tem psicólogos na universidade, então as meninas conseguiram psicólogo na universidade mesmo, para esse apoio, então não é algo que está indo só, é só judicial, não, a gente está tendo esse apoio psicológico também. Existe muito medo de denunciar, eu tenho muito medo, para mim foi muito difícil denunciar, porque comigo aconteceu há muitos meses, mas esse primeiro denunciar, assim, buscar alguém que tu confie para conversar sobre isso, porque muitas vezes a gente não entende que foi assédio, porque foi um beijo forçado que aconteceu numa festa, algo assim que para a gente parece ser normal, porque está intitulado que, ah, foi uma festa, estava bêbada, tem muita gente vindo falar isso, ah, mas estava bêbada, então, ah, acontece, então é esse o acontece, é normal na sociedade, que a gente tem que primeiramente ver que não, não é isso, está errado. Nós temos que começar a pensar que esse movimento de acusar alguém é algo muito sério, e é algo que pode, inclusive, ter N questões negativas para a pessoa que denuncia. Então, veja bem, ela está passando por muita dor, ela está passando pela inércia, pela vontade de se esconder, ela está ultrapassando tudo isso, tentando buscar uma justiça que cubra aquele buraco que o trauma causou. Mas aí a estrutura vai lá e invalida isso, e torna essa não chegada de justiça cada vez mais a marca. Então, o nosso papel enquanto instituição é o acolhimento, sim, é a investigação de todas as denúncias, é jamais cair no comentário fácil, não, isso é denuncismo, isso é onda, agora todo mundo passou por isso. Olha, eu vou dizer que dentro da universidade, eu não sei se eu conheço uma, uma única mulher que não tenha passado por assédio em algum momento da sua estada dentro da universidade, normalmente enquanto alunas. O principal para esses casos, não só casos de abuso sexual, mas casos de abuso em geral, casos de discriminação, de gênero, étnico-raciais, para esses casos é fundamental o código disciplinar. Quando teve os assédios, as estudantes e técnicas administrativas, elas procuraram o sindicato. Então, a gente sabe que é uma ferramenta que existe, está aí presente, mas a gente, quando se propôs e foi atrás da gestão para que tivesse uma política institucionalizada, era justamente porque essas meninas se sentissem à vontade em procurar alguma coisa institucionalizada, não o sindicato. E esses locais, eles recebem e atendem as pessoas. Mas a gente quer que a direção, por exemplo, de um centro saiba lidar com essa situação. A gente vê que tem várias coisas que precisam acontecer na universidade que não acontecem. Principalmente, a gente tem um ambiente de acolhimento para essas vítimas, que elas sejam recebidas por mulheres. Porque o que a gente tem da ferramenta na universidade hoje é a ouvidoria, onde só tem homens. E a gente não tem outro mecanismo dentro da universidade que dê essa assistência para as vítimas, que é necessário. Preciso ter uma representação feminina que me represente e que leve adiante as minhas demandas e que entenda o que se passou comigo. Porque é muito complicado você ter essa empatia vinda de um homem. Então, isso é uma coisa que falta bastante na universidade e a gente está tentando correr atrás para conseguir. Um dos meios seria a política, principalmente pela essência que a gente tem de criar um comitê montado por mulheres que sejam ligadas aos centros, ao SAT, ao USM e que a gente consiga ter dentro dele um espaço para receber essas vítimas e encaminhar elas para onde elas precisam ir para que dê continuidade na denúncia e que tenha realmente resultado na universidade. No primeiro momento, a gente está colocando em conta a resolução, um documento assim mesmo, que a gente quer que ande. Então, a gente está discutindo de que forma que a gente vai estar atendendo essa demanda aqui da universidade. No segundo momento, a gente está pensando em ir para os centros, né? Expandir e levar o que a gente construiu até agora no primeiro semestre. Então, a nossa proposta é agora em agosto já estar indo e marcando reuniões nos centros, né? E nos campos também. O nosso foco tem que ser que estas coisas não ocorram. Se elas ocorrerem, elas serão investigadas, elas vão passar por todos os trâmites que são burocráticos, dolorosos, longos, né? Nem sempre vão ter resultados justos. Então, o nosso papel é prevenir. E aí, sim, nós temos que debater gênero nas salas de aula. Nós temos que debater sexismo dentro das salas de aula. nossos alunos, nossos colegas, nossos professores, todos têm que debater isso. Isso tem que ser uma pauta fundamental dentro da universidade. E a gente não pensa em punir as pessoas, entendeu? Óbvio que vai ter casos que vai preocupar se os procedimentos vão ser investigatórios, né? Vai ter até a Polícia Federal, dependendo da envolvida, né? Mas, nesses casos, a gente, dependendo do que for, a gente quer, a gente pensa numa mediação, numa restauração daquela pessoa que praticou algum ato, né? Que, às vezes, não é tão grave quanto outros. Daí, isso, quem vai decidir é a própria vítima. A vítima é que vai dizer se foi ou não grave. Acho que a universidade, ela é um polo irradiador, né? No sentido de que ela pode, assim, movimentar a sociedade para que se possa debater esses temas de forma mais clara, de forma mais aberta, né? Sem jogos, sem subterfúgios. A universidade tem essa possibilidade. Então, isso como uma política universitária de trazer as questões de gênero, as questões a respeito do sexismo, a respeito do próprio feminismo, que é uma teoria de mundo, né? Não é só o movimento social. O feminismo tem uma teoria de mundo, que é um novo olhar sobre os discursos, sobre a forma como as estruturas estão postas, né? Por isso, às vezes, ele é tão incômodo justamente porque ele questiona as estruturas, né? E eu acho que a universidade tem essa capacidade, né, de promover esse debate e um debate que, sim, vá até as estruturas. Não estou dizendo que isso é fácil, nem que será rápido e nem que será indolor. Na verdade, pode ser um processo extremamente doloroso. Não apenas individualmente, mas institucionalmente. porque aí se começa a mexer em situações que estão há muito postas, estão solidificadas, determinadas estruturas que envolvem não apenas os acadêmicos, mas, né, todos os servidores técnico-administrativos, os servidores docentes, né, uma estrutura que está posta. E é isso que eu tento chamar a atenção quando eu falo sobre cultura do estupro ser estrutura. A gente está se apoiando e juntas a gente está fazendo isso. Juntas a gente está se movimentando e buscando por justiça. Tem uma música que eu estou escutando muito ultimamente, que é Till It Happens To You, que até que aconteça com você, você não vai saber como é se sentir nisso. Então não espera acontecer contigo. Se tu soube de alguém, dá suporte a essa pessoa, não duvida da palavra dela.